Olá pessoal, meu nome é Lauro Gonzalez, eu sou professor de finanças da FGV e queria conversar um pouco com vocês sobre o mercado de crédito nesse momento. A gente sabe que o crédito para as pequenas e microempresas ele nunca foi uma tarefa fácil e nesse momento não há dica aqui que supere o fato de que os bancos estão restringindo bastante as operações de crédito. Eu acredito que quem já tem crédito, operações ativas de crédito poderia, por exemplo, negociar aditamentos, renegociação, alguma coisa que dê um alívio no fluxo de caixa e consequentemente no capital de giro. Os bancos, pelo levantamento que eu fiz, eles estão bastante abertos a essa possibilidade porque isso é um caminho muito melhor do que a inadimplência e a perda de crédito lá na frente. A tarefa para quem não tem crédito ainda ou precisa de mais crédito é obviamente mais difícil. Os bancos têm privilegiado, nesse caso, as pessoas, as empresas que tenham uma atualização, que estejam operando em setores que estão conseguindo ter algum tipo de atividade mesmo nesse momento. Então, uma informação muito importante na hora de negociar o crédito é como é que está a sua atividade naquele momento, o seu setor, ter essa informação bastante pronta. Uma outra informação muito relevante no momento é a informação cadastral, as informações relativas aos sócios da empresa, atualização de declarações patrimoniais, declarações de imposto de renda, ainda que tenha havido nesse momento um adiamento da entrega do imposto de renda. É interessante haver uma informação mais atualizada possível dessa situação ação patrimonial dos sócios das empresas que vão ser bastante levadas em consideração dentro dos modelos de risco de crédito dos bancos. Vale dizer também que uma alternativa que pode ser interessante para algumas empresas é a negociação, por exemplo, envolvendo as operações de crédito para folha de pagamento que fazem parte do pacote do governo para o combate à crise. Nesse caso, os bancos têm uma participação menor no risco, conforme foi desenhado pelo governo, essa participação de apenas 15% e vários bancos olham nessa possibilidade de crédito um caminho para a manutenção de um relacionamento de longo prazo com alguns clientes. Então, pode ser que isso seja uma moeda interessante de negociação. Então, as empresas que têm funcionários, que têm folhas de pagamento, elas podem usar esse crédito para folhas de pagamento e a possibilidade de oferecer clientes futuros para os bancos como uma espécie de contrapartida pelo crédito que está sendo liberado. Muito obrigado a todos pela atenção e cuidem-se!